Thiago Galhardo ficar numa boa e fazer Vasco 1x0. O Grêmio empatou rápido, aos 19. Léo Moura fez boa jogada pela direita e achou Jael embaixo da trave para marcar. 1x1. E então, aos 49 do segundo tempo, Matheus Henrique arriscou de longe e o goleiro Martins Silva aceitou. Frango daqueles e vitória do Grêmio por 2x1. Foi por pouco que o Vasco não garantiu o empate diante do Grêmio, jogando fora de casa. E o Martins Silva, já salvou tantas vezes. Essa foi para a conta dele, viu?